Neste vídeo de hoje, eu vou te ensinar a dividir frações. Isto mesmo, quando eu tenho uma fração dividida pela outra, como que eu faço? Existe um macete incrível que facilita muito a sua vida. E eu, Mr. Binda Matemática, vou te ensinar neste momento. Veja que legal! E aí, gostou? Muito legal, né? Mas eu vou também resolver este daqui de baixo para vocês. Veja, para dividir duas frações, basta você fazer o seguinte. Este vezes este é o resultado do numerador. Portanto, este vezes este vai ser 3 vezes 5, 15. E este vezes este é o resultado do denominador. Uau! 7 vezes 4, 28. Portanto, o resultado vai ser 15 dividido por 28. Que legal, professor! E aí, gostou? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Não esqueça de inscrever no meu canal. Amém!